Bom, e depois da versão Lula-Gastão, a gente vai trazer a versão Lula-Fujão. Hoje, Lula participou em Recife do relançamento do programa Farmácia Popular. Uma reportagem de Oeste flagrou os poucos apoiadores do presidente serem colocados em um ponto do lado de fora de onde aconteceu a solenidade. Foram montados tapumes para impedir a aproximação do público. Sem acesso ao espaço interno do evento, muitos deles tentaram ver alguma parte da cerimônia pelas brechas do cercadinho. Só restou aí tentar enxergar um pouco a cerimônia pela brecha porque Lula não deu espaço. Está fugindo do povo. É o medo da vaia, né Paula? O medo da vaia. Essa semana já teve lá na Bahia, reduto, petista, mas não teve jeito. Pessoal falando aquele grito de guerra que já ecoa pelo Brasil há alguns anos aí, né? E ele não quer ouvir. Eu estava lembrando, quando eu li essa notícia, do último comício de campanha dele, que foi aqui em Curitiba. Acho que eles queriam ir à forra, né? Trouxeram vários ônibus do MST do interior, do interior de São Paulo. Muita mortadela gasta para tentar encher pelo menos um quarteirão da Boca Maldita, que é o final do calçadão de pedestres aqui no centro de Curitiba, mas eles colocaram tapumes. Nunca houve isso. Desde os comícios das diretas já, lá em 84, é que aquele calçadão aqui em Curitiba é lotado. E claro, é um calçadão de pedestres, então ele é cheio de lojas. Mas os lojistas nunca reclamaram. Sempre dá movimento nas lojas também. O Lula fez, a campanha de Lula fez, colocou tapumes separando a lateral do palanque das lojas, alegando que era para não incomodar o tráfego de pedestres ali entre as lojas. Só que não, eles queriam mesmo, era afunilar, deixar só na frente do palco as pessoas que eles tinham trazido às custas de muita mortadela em ônibus grátis, para poder fazer umas imagens de drone, assim, mostrando que parecia uma grande multidão. Só que não. No último fim de semana, manifestação de apoio a Deltan Dallagnol tinha mais gente do que no comício de campanha de Lula. E aí a gente vê ele agora com todo o aparato do Estado se escondendo dos apoiadores. Na verdade, é com medo de vaia. Augusto, vamos lembrar que a última aparição, a recepção de Lula na Bahia Farm Show, que foi chamado de ladrão pelos participantes da feira. Eles estão procurando aplausos, estão precisando de plateias, desesperadamente de plateias que aplaudam e que tenham um número razoável de pessoas. Então, eu me lembrei de que nas campanhas eleitorais da minha cidade, disputa pela prefeitura, então meu pai era candidato, então para ironizar o baixo público do adversário, ele falava assim, olha, a coisa ali está tão feia que não tem gente no palanque. O cheito fica embaixo para aplaudir, a turma que está lá no palanque. E até o orador, terminado o comício, ele descia rapidinho para aplaudir também. O Lula está chegando a essa situação. Faz o seguinte, esvazia o caminhão dos puxa-sacos, dos sabujos, põe em qualquer lugar elevado que eles escolham ali para o comício, manda todo mundo ficar lá embaixo para aplaudir. E o orador também desce e aplaude o que ele próprio falou. Tem que ser assim. Está feia a coisa. Ana, no Recife, Lula montou um cercadinho para se afastar aí do povo. É medo? É por isso que tem que andar tanto de helicóptero. Não consegue andar nas ruas com o povo. Onde ele passa é avaiado. Então, tem que gastar aí o nosso dinheiro andando de helicóptero. O campeão da gastança em helicóptero, na verdade, detesta quem anda de ônibus. Eu até penso. Se nós tivermos tempo para a produção mostrar o tipo de comício que fazia o Lindbergh, Farias, que inventou o comício em lugar movimentado, sem plateia. Então, se a gente puder mostrar para o PT, vai acabar fazendo o comício assim. É uma fórmula. Dispensa a plateia. Fala. Se alguém ouvir, está ouvindo. Se não ouvir, paciência. É o comício na Praça da Sé, seis da tarde. Agora se inscreva no meu canal, deixe seus comentários nesse vídeo, compartilha bastante para que outras pessoas venham ver, beleza?